Oi filhos, tudo bom? Sejam bem-vindos aqui ao meu canal, tá? O pai vai trazer aqui pra você, vai te ensinar, o pai não vai fazer, tá? Porque o YouTube ele tá bloqueando certos tipos de vídeo, de ensinamentos, e não está tendo monetização. Então o pai vai te ensinar a fazer, então você vai prestar bastante atenção, porque essa aqui o pai só vai falar como faz, o pai não vai fazer. O pai só vai fazer essa quando você me chamar no WhatsApp pelo 021-99386-3234 pra fazer esse tipo de trabalho. Aí o pai vai fazer, vai tirar foto e vai te mandar. Porque todos os trabalhos que o pai faz, o pai tira foto e manda pro cliente, tá? Impossível falar que eu não mandei foto. O trabalho que eu ainda não mandei a foto é porque ainda não foi feito. Por quê? Porque existem outros trabalhos na frente. Tá bom? Mas enfim. Você vai comprar um pé de cera, tá? Um pé esquerdo, tá? Um pé esquerdo de cera. O que que você vai fazer? Nesse pé, você vai escrever, isso que é pra vingança. Tá, pessoal? Isso que não é pro bem, não. Isso que é pro mal. Você vai escrever sete vezes o nome do desgraçado ou da desgraçada que tá te perturbando, tá tirando a sua paz. Sete vezes o nome completo. Pai, eu não sei o nome completo. Coloca o nome e o sobrenome. Pai, eu não sei o sobrenome. Coloca o primeiro nome. Pai, eu não sei o nome. Coloca o apelido. Pai, eu não sei nada. Coloca uma foto. Pai, eu não sei, não tem nada. Eu não sei o nome, não tem a foto, não tem nada. Mentaliza a pessoa. Você vai escrever aqui no pé sete vezes. Não escreve em cima, não. Escreve embaixo. É mais gostoso. Se é pra desgraçar, vamos desgraçar gostoso, né? Sete vezes o nome do maldito aqui, ó. Ou da maldita. Completo. Dentro aqui do pé, nesse buraco, Você vai colocar Sete pedacinhos de papel preto. Papel preto. Com o nome dele. Ou dela. De novo. Você vai colocar ali dentro Um pedaço de carne de bife. Com bastante sangue. Você vai colocar ali dentro Azeite de dendê. Você vai colocar ali dentro Pimenta dedo de moça Pimenta do reino Limão Você vai colocar cachaça Vai colocar sete alfinetes Ou prego Tá? Tudo De ruim Sete pólvoras Sete punhadinhos de pólvora Sete punhadinhos de enxofre Sete gotinhas de óleo de rícima Certo? Só que primeiro Você vai pegar um pratinho Ou um alguidar de barro Vai fazer um padezinho de echu Como é que faz um padezinho de echu? Pai, no meu canal tem vários vídeos ensinando a fazer Mas se você não viu Pai, eu vou te ensinar Se você for fazer peixão homem Você vai pegar farinha de mandioca Tá? Vai pegar Vai esquentar na panela Um pouquinho de azeite De dendê Vai misturar E fazer aquele padezinho Não é aquela coisa melequenta não É aquela coisa soltinha Vai colocar no alguidar Vai vir com esse pé Pum Coloquei por cima Tá? Porque o alguidar É o agrado Para a entidade O pé É para ele trabalhar Se você quiser fazer Papão bojira Você vai usar floco Flocão Com as farinhas de milho Ou fubá Usa o que você quiser Cada um faz o jeito que quiser Ou usa a farinha Para ela também Echu tem que trabalhar Não importa com o que você vai dar Desde que seja com excelência Deixe a Echu trabalhar Você vai colocar Isso Você vai pegar Você vai acender Três velas pretas Cada uma De um lado Deixa eu firmar aqui Uma do lado Outra do outro lado E outra na frente Tá pessoal? Ó Deixa eu levantar aqui Ó Sete velas pretas Você vai pegar Vai levar Um copo De cachaça Vai colocar cachaça Vai deixar esse aqui Em cima De uma sepultura De preferência Recentemente Tiver Morrido alguém Que ainda tiver Que ainda tiver Aquela terra fofa Que ainda tiver Aquela coroa Ainda Aquelas flores vivas E você vai entregar Isso aqui Para Exu Sete Catatumba Vai falar o seguinte Exu Sete Catatumba Eu peço Eu peço licença 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 As almas Licença Exu Caveira Você vai pedir Licença As entidades De cemitério Eu te entrego Esse fulano De tal Aqui Porque Ele está acabando Com a minha vida Você vai desabafar Com o Exu Porque Exu É amigo Tá Exu É amigo Exu Vai ouvir Pode ir de dia Pode ir de noite Eu não te aconselho A fazer uma cumpra No cemitério De dia Não Porque Eu acho Que a gente Independente Da nossa religião A gente tem que Respeitar A dor E o sentimento Das outras pessoas De repente O ente De um querido Está sendo velado E você está lá Fazendo uma cumba Aí passa um vejo E daqui a pouco Chama uma viatura De polícia Ou o segurança Do cemitério Vai te dar Uma dor de cabeça Pode ser até Preso por isso Então por isso Que temos a gente Que é pai de santo Para fazer Que não vai correr Esse risco Que a gente sabe Como fazer Pessoa inexperiente Vai fazer Além de fazer errado Dar ruim Ainda corre o risco De ser preso Você vai falar Seu problema Peixu Sete Catatumba Vai deixar Isso aqui Lá Em cima Da cova Mas na sua Casa Você vai ter Acendido Uma vela Para o seu anjo De guarda Com um copo Com água Pedindo proteção Lógico Você não vai fazer Isso aí Sem pedir proteção Chegou na porta Do cemitério Para entrar Pediu licença Para sair Agradece Vai embora Gente Exu Sete Catatumba Vai colocar Uma ferida Tão feia No pé Dessa pessoa Vai colocar Uma ferida Vai colocar Um negócio Tão feio Tão feio Essa pessoa Ela corre o risco De perder O pé De perder A perna Dar uma infecção E morrer Porque isso aqui É para deixar A pessoa Aleijada Na cadeira De roda Sem perna Sem pé Para ser amputado Ai pai Mas você é muito Assim Não A gente tem que ser bom Com quem merece Tem que ser ruim Com quem vale a pena O meu whatsapp Para esse E outros trabalhos É o 02199386 3234 Forte abraço